Meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Acabou o creme dental. E agora o que é que eu faço? Vai vir minhas amigas aqui em casa. Vai dormir aqui, não tem creme dental, não posso ir pra rua agora porque eu preciso fazer a comida. E agora? Mas tem uma dica. Será que funciona? Vou dizer, meninas, usem banana. Pra escovar o dente, será, gente? Roda a vinheta! Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edina Marra, gente. E hoje vou trazer uma dica maravilhosa, gente. Eu não sei se funciona, vou estar testando aqui juntinho com vocês. Olha, e se acaso faltar creme dental na sua casa, gente. Veja aqui o substituto. Vamos conferir juntinho com vocês, gente, sem contar que os meus dentes estão amarelados. Depois, se Deus quiser, quando eu tiver umas condições, né? Se Deus quiser, vou estar vendo se eu dou uma clareada, uma melhorada nesses dentes, né? Mas por enquanto, a gente vai se rebolando como pode. Então, gente, vamos lá conferir realmente se a banana vai substituir o creme dental. Então, imagina, gente, você economizar até no creme dental, que coisa, não? Então, gente, o que a gente vai fazer pra estar fazendo esse negócio? Ed, não é a casca de banana? Não, é a casca de banana, gente. Se bem que falam muito da casca de banana, né? Dos benefícios que ela tem. Mas não é a casca de banana, gente. Lembrando que se você tá gostando do vídeo aí, gente, tá interessante? Não se esqueça de deixar o seu joinha, tá bom, gente? Curta, comenta, tá certo? Se você não for inscrito, se inscreva no canal pra dar aquela fortalecida, tá bom? Compartilhe pra um amigo, tá bom, gente? Não se esqueça de ativar o sininho pra você estar sempre notificado das novidades, porque aqui só o que você vai ter é novidade, tá bom? E, gente, vamos conferir se realmente essa banana vai clarear os dentes, gente. Lembrando que eu vou mostrar pra vocês os meus lindos dentes. Gente, os meus dentes não são aqueles dentes, né? Mas, enfim, foi o que Deus me deu, né? E vou estar mostrando pra vocês aqui como eles estão, gente, estão amarelados. Lembrando, gente, que eu nasci com dentes caninos. Não é de não comer dentes caninos, né? Aqueles dentes pontudos. Eles foram cerrados, tá? Eu nasci com certa deficiência de dentes, né, gente? Foi substituído alguns usupróteses, né? E pra estar substituindo esses lugares que não nasceram com dente, gente. Lembrando que eu ainda tenho dente de leite. Foi arrancado um também quase recentemente. Imaginam a pessoa de quarentão ainda tendo dente de leite, gente. Pois é, tudo é impossível. Tudo é impossível, não. Tudo é possível, gente. Pra vocês verem, né, como é que é as coisas. Então, gente, vou estar mostrando meus lindos dentes. Vou estar mostrando aqui, ó. Pode conferir. Aí a gente vai fazer o antes e o depois pra ver se realmente a banana deixa os dentes da gente limpinhos e claros, brancos. Vamos ver como é que é isso, né, gente? Vamos lá. Aqui, gente, os meus dentes lindos, maravilhosos. A bichinha, pai, não tem dente? Vamos ver agora como é que é o procedimento. O procedimento, gente, é o seguinte. Você vai pegar a banana, descascar essa linda... O creme de etapa até caiu, gente. Mas não ligue, não. Ó, e sem contar que a banana é uma delícia, né? Então, gente, você vai pegar a banana, machuca ela. Beleza? Beleza. Machucou, gente? Tá tranquilinha, tá bem machucadinha? Você vai fazer a papa dela. Gente, vamos ver se realmente essa bicha funciona, meu pai eterno. Porque se funcionar, pronto, já sei. Não vou precisar nem mais comprar creme dental. Usando banana. Vamos lá ver, gente. Sem contar que ela é gostosa, né? Cheirosinha. Ela rasou pra água dela. Aí, gente, você vai pegar a sua escova. Tá? Você vai pegar a sua escova. E vamos começar o procedimento. Eu não acredito que eu tô fazendo uma coisa dessa, não, gente. Mas tudo é possível. Ó. 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 Gente, essa é a hora da verdade. Rapaz, eu tô vendo aqui o negócio. Não, não tô acreditando, não. Pera aí. Gente. Não acredito, não. Mas que ainda tá amarelo. Bora conferir esse trem de perto. Deixa eu levar aqui, gente. Vamos conferir aqui de perto. Ô, meu Deus do céu. O que é que a gente faz? Ainda tem manga aqui, gente. A imagem não tá muito nessas coisas, não, viu? Tá mostrando tudo que não era pra mostrar. Bora. Bora conferir esse negócio, gente. O que é que vocês acham de uma arrumação dessa? É. É, gente. Tá um pouco amarela ainda. Eu acho que ele passa mais uns minutinhos. É, né, gente? É, de certa forma, dá pra parecer, né? Que tá bran... É, gente. Olha. Será que é meus olhos? Gente, eu acho que... Gente, eu acho que funciona. Sério. Esse negócio da banana funciona, gente. Olha o que a gente pode economizar, né, não? Gente, então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha dica. Gente, de Deus. Eu tô... Não, não. Isso é mentira, gente. Eu não acredito, não. Olha, gente. Vai, vou testar aí na casa de vocês, tá? Deixa aí o comentário. Edna, eu testei. Realmente, o bichinho funciona. A banana. A banana funciona. E dá uma clareada nos dentes da gente. Gente, eu tô bem isso. Sério, mesmo, gente. Realmente. Olha. Olha, tá confirmado. O negócio da banana tá confirmado, tá? Eu tô sentindo que... Ó. Vocês estão vendo? Eu tô sentindo que deu uma clareada nos meus dentes. Gente, olha que eu agora vou ficar sorrindo mais, ó. Gastando pouco, gente. Só foi com uma metade de uma banana, viu, gente? Olha. Então, olha. Por mim, tá aprovado, tá? Essa técnica da banana, tá bom? Se você gostou, gente, não se esqueça aí de fortalecer o canal, tá? Deixa aí a sua curtidinha, seu joinha, tá? A técnica da banana realmente funciona, gente. Vamos economizar no creme dental. Se bem que o creme dental não é tão caro à vista de outras coisas, né? Tipo gás. Óleo. Arroz. Enfim, né? Mas, assim, gente. É uma invenção. É, assim, uma dica super legal. Gostei. Voltou o creme dental lá. Substitua com banana. Simplesmente você vai estar com sua boca gostosa, com gostinho de banana. E os dentes branquinhos, gente. Que show, né? Então, gente, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Olha, gente, mais tarde vamos ter a abertura de caixa da Avon, tá bom, gente? Não se esqueça aí, tá certo? Que mais tarde vamos ter, gente. O meu cabelo tá... Olha que o meu cabelo tá... Mas tudo bem. Não se esqueça que mais tarde vamos ter a abertura de caixa da Avon. Gente, vai vir muitas novidades. Olha que eu tô achando que vai vir brinde. Eu tô achando que vai vir brinde. Então, gente, aguardem o próximo vídeo. Até mais tarde, tá? E fique com Deus. Beijos!